Quando a gente faz algo que glorifica Ele, seja na nossa forma de agir, de se portar, de se vestir, a gente também se sente melhor, mas a gente tem a impressão que não. Que quando a gente está inserido no mundo e aceito por mais pessoas, mais a gente vai estar bem. E no fundo há um duelo ali da nossa essência e daquilo que a gente quer ser para o mundo. É, é sobre você ser o que Deus quer que você seja. Que a gente às vezes nem sabe. Que a gente nem sabe o que Ele quer, qual é o propósito, que identidade o Senhor quer que eu tenha em Cristo. E quando a gente descobre isso no secreto, com Deus, na intimidade, a opinião dos outros pouco importa.